A Fórmula 1 vai trazer as corridas de classificação para a temporada de 2020. Na verdade, são três corridas que receberão esse teste. Mas como que essas Sprint Qualifying Races, essas corridas de classificação, vão funcionar e como elas mudarão o final de semana em três corridas desta temporada? É isso que a gente vai ver agora no Boteco News. A Fórmula 1 está fazendo isso como uma forma de tentar apimentar um pouco o final de semana. Claro, o que a gente queria era que os carros fossem mais parecidos e tudo mais, mas isso de uma certa forma é meio contra o DNA da Fórmula 1. Querendo ou não, com novas regras, sempre existirá um carro mais forte. Isso faz parte de toda a história da Fórmula 1. O que a gente quer, na verdade, é que os carros não sejam tão diferentes, tão espaçados em questão de tempo, que eles fiquem mais próximos. E, de uma certa forma, eu torço para que 2021 seja um ano mais assim, dos carros mais próximos, principalmente o Red Bull e Mercedes ali. E depois do GP da Itália do ano passado, você lembra que o Lance Stroll, o PR Gasly, foi uma galera ali que não está acostumada a andar na frente, foi parar na liderança entre as primeiras posições da corrida, depois o Hamilton foi punido. Então, isso deu uma ideia na Fórmula 1 de se perguntar o que seria se a gente colocasse esses carros que não estão acostumados a andar na frente justamente ali. Mas, ao mesmo tempo, a Fórmula 1 sabe que não pode ser uma coisa muito artificial, porque, senão, vai tirar também essa questão do DNA da categoria e até ruim. O George Russell falou isso, piloto da Williams, disse, olha, se a gente largar na primeira posição com uma Williams, nós seremos ultrapassados por tantos carros que a gente vai terminar a corrida parecendo uns babacas, uns bobões, melhor dizendo. Os bananas, né, que a gente vai ser ultrapassado por todo mundo, não tem como a gente segurar um carro mais rápido atrás da gente na Fórmula 1. Então, a solução escolhida foi essa, que eu já vou explicar já já como funcionará em três finais de semana. Uma outra coisa importante antes da gente chegar no como será o final de semana, é que as equipes da Fórmula 1 estavam muito preocupadas com as finanças, porque se você tem mais uma corrida no final de semana, a chance de você ter acidente duplica, né, você tem mais possibilidades dos carros estarem mais próximos, andando no limite, então a chance de ter mais acidente aumenta. Então, eles fizeram um acordo financeiro com a Fórmula 1 pra evitar que as equipes gastem mais dinheiro, principalmente nessa fase do mundo agora que a gente tá passando e que as equipes da Fórmula 1 também estão passando. Tá bom, Sérgio, eu entendi direitinho, mas como vai funcionar o final de semana? Então, nós teremos três corridas com esse final de semana, que devem ser, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, essa confirmação deve ser feita aí na quinta ou até na sexta-feira, provavelmente na quinta. Então, nós teremos na sexta-feira de manhã, na sexta de manhã, o primeiro treino livre normal, lembrando que os treinos livres neste ano já estão com novo formato, né, a gente tem uma hora ao invés de uma hora e meia, como era até o ano passado. Depois, na sexta-tarde, a gente tem uma classificação que vai definir o grid de largada pra corrida de classificação no sábado. Então, sexta-tarde, ao invés da gente ter um treino livre, né, que era só um treino, não valia muito pra alguma coisa, a partir de agora vai valer. Então, vai ser muito interessante saber como que a Band, que tá mostrando a Fórmula 1 de forma na TV aberta agora, né, vai lidar com essas mudanças aí, provavelmente vai continuar mostrando na Band Sports. Depois, no sábado de manhã, a gente tem o segundo treino livre, normal, e aí, no sábado à tarde, a gente tem a corrida de classificação. Essa corrida vai definir o grid de largada pro domingo. Então, não tem grid invertido, tá? Isso a gente pode tirar. Não existe grid invertido. O que existe é uma corrida de classificação no sábado. E essa corrida deve dar ponto para os três primeiros colocados. Então, vamos ficar de olho nisso. E aí, no domingo, claro, a gente tem a corrida normal dando pontos para os dez primeiros, inclusive com a volta mais rápida. Em quais países nós veremos isso? Pré-aprovado, né, o acordado até então, é no GP da Grã-Bretanha em Silverstone, com o GP da Itália, em Monza, e no GP do Brasil, em Interlagos. Mas, o... Eu quase mostrei o dedo do meio para a câmera. Mas, o GP... Calma, YouTube! Não foi eu fazendo algum gesto empurro, não! Foi só um erro comum. O GP do Brasil, a gente coloca aí um sinal de interrogação enorme nele, porque a gente sabe como está a situação da pandemia no Brasil. Então, esse GP, nesse momento, a gente não lida com ele como algo que realmente vai acontecer, tá bom? Ele fica naquela... Tem esse sinal de interrogação que outras pistas podem ter durante a temporada, como, por exemplo, o GP do Canadá. E lembrando, são testes, tá? Se o Brasil não... Acabar não acontecendo o GP do Brasil, provavelmente, essa disputa, né, esse teste na terceira corrida, deve ser trazido um pouco mais para frente, né? Então, deve acontecer um pouco antes do GP Brasil, talvez, um GP dos Estados Unidos, quem sabe, né? Ou até algum GP ali da Europa. Então, vai ser interessante acompanhar isso. O que você acha disso aí, Serjão? Eu sei que vocês gostam de opinião, né? No YouTube, se não tiver opinião, não tem audiência. Mas é o seguinte, eu acho que vale a pena você testar antes de introduzir durante toda a temporada, entendeu? Depois daquele fiasco que foi com esse sistema de classificação, lá em 2016, eu acho, 2015, não lembro, que foi o GP da Austrália, eu acho, que foi uma loucura, nenhum carro entrou na pista. Então, é melhor testar primeiro, ver como funciona, principalmente em uma temporada de transição, como é 2021, para ver se vale a pena. Eu acho que só o fato de testar já é algo interessante, entendeu? Vale a pena ver se funciona ou não. Se não funcionar, a gente esquece. Se funcionar, a gente continua tendo, né? Talvez não para todas as corridas, mas para algumas provas ali do calendário. Mas o que importa mesmo, e o que eu quero saber, é de você. O que você acha? Você acha interessante essas questões da corrida de classificação no sábado? Lembrando que mais detalhes como quanto tempo vai durar essa corrida de classificação, e se a gente vai ter ponto para a volta mais rápida, por exemplo, a gente verá nos próximos dias aí, tá bom? Então fique ligado ao aplicativo do Boteco F1 nas nossas redes sociais, tá bom? Eu acho que era isso. Não estou esquecendo mais nada, não. Se você tem mais alguma informação para compartilhar com a gente, coloca aqui na caixa de comentários, e não esquece de se inscrever no canal e também deixe o seu like. Isso é importantíssimo para todo criador de conteúdo, no YouTube todo mundo pede, eu sei que é um saco, mas por favor, não esquece disso, tá bom? Isso vai ajudar e fortalecer bastante o nosso trabalho. E se você gosta muito do Boteco F1, considere ser um membro ou um apoiador, os links estão aqui na descrição, tem podcast exclusivo, live exclusiva, tem grupo de WhatsApp, tá bom? Dependendo de onde você... E sorteio também, dependendo de quanto você ajudar a gente mensalmente, você tem essas recompensas, tá bom? E como sempre, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho